São poesias que a gente faz no decorrer das nossas vidas. Essa foi número 3, poesia 3, 1980. 5 de março de 1994 eu a revi. E agora estamos em setembro, 10 de setembro de 2013. E faço das poesias, canções, falada, musicada e melodia. Sonho louco que fizeram o meu ser na forma do tato. Tudo da fórmula separaram no exato momento. Do olfato, do olfato, todas as imagens, todos que matam. De um grande amigo, existem sempre inimigos. Que os amigos faltaram. Quando veio os amigos, o outro amigo. Na pior precária, eles rogem. Ninguém quer ajudar um grande amigo. Eu falo que é mentira ter como amor o mundo. Mas onde querem que eu esteja? E de te encontrar numa fórmula extraída. Fórmula esquecida é uma fórmula. Sonho louco que fizeram na forma do tato. Tudo sincero parou no exato do fato. Eu falo que é mentira ter como amor. Mas onde querem que eu esteja? E de te encontrar. Talvez de uma fórmula esquecida. Irei sempre te amar. Irei sempre... Te amar. As pessoas são sempre iguais. Quando as pessoas estão necessitadas, elas fogem delas. E não querem mais saber da real verdade. Eles empurram o melhor amigo no precipício.